O que você faria se, mesmo com dores no corpo e uma perna machucada, precisasse caminhar mais de 20 quilômetros todos os dias para garantir o que comer? Esse é o seu Sebastião, de 55 anos. Mas antes de te contar o que aconteceu, você precisa saber por que esse momento emocionou tanta gente. E mesmo com todas as dificuldades, a reação dele ao receber um simples frango foi de gratidão infinita. E aí a casa do Sebastião, como é que era? Aqui é só o vão, não tem repartição nenhuma. Mesmo enfrentando a dor física causada por sequelas de um acidente de carro enquanto trabalhava, ele nunca parou. E, para piorar, continua vendendo próximo ao pronto-socorro da cidade, que se tornou referência para pacientes de Covid na época da pandemia. Um verdadeiro risco para ele. O fogão não está ajudando. Você anda quantos quilômetros por dia? A onda é a parte dos 20 quilômetros por dia. Chuva, sol, tudo está... Chuva, sol, tem que andar. Se não andar... Você está sempre agradecendo. Eu vou sempre agradecendo a Deus que está me dando força. Você, agora que está... Ajuda ao lado. Eu agradeço, eu agradeço pela bênção que Deus me deu, que mandou esse anjo dele me arrecadar essa bênção para mim. Eu agradeço a Deus e a Ele, todos que... Agora eu estou tudo novo, casa nova, televisão, tudo, tudo novo agora. Eu estou tudo, tudo bom. E eu estou muito feliz. Eu agradeço a você que contribuiu para que essa história fosse transformada. Valeu, nós vamos aproveitar. Boa vaquinha, nosso muito obrigado. Boa vaquinha.